Oi, pessoal! Como andam os estudos? Hoje eu vou dar umas dicas para você exercitar a sua memória. Vamos lá! A primeira dica para você ajudar a sua memória é você apresentar coisas novas para ela. Tente sair da rotina com pequenas coisas. Aí você pergunta, o que eu quero dizer com isso? Um exemplo que eu uso é tentar fazer caminhos novos. Ir no mercado, por exemplo, por um caminho que você nunca fez. Isso exercita o seu cérebro e tira ele do automático. Procure também coisas que você pode ir aumentando a dificuldade. Começando do fácil e ir dificultando. Existem vários jogos de memória que você também pode experimentar. Faça também coisas que você possa ser recompensado depois. Que você ganhe algum prêmio. O desafio, ele estimula muito a nossa memória. E você? Tem alguma dica para ajudar a exercitar a memória? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos nossos grupos do WhatsApp. Até o próximo vídeo!